Fala galera do YouTube! Mais um vídeo aqui nesse frio do Rio de Janeiro, né? O Carioca realmente não foi feito pra frio. Então, sei lá, deve estar uns 17 graus aqui. O Carioca isso é tenso demais. Então galera, dessa vez eu vou fazer um vídeo aí muito legal de um pacote que chegou pra mim, com novos jogos pra coleção. Eu recentemente mostrei pra vocês o vídeo botando esses novos armários, né? Novos, entre aspas, que eram das minhas filhas pra dar uma reorganização no meu gaming room. Isso fez com que eu conseguisse colocar os jogos novamente expostos, né? Aqui, por exemplo, os de Master System. Aqui outros. Enfim, isso eu já mostrei no outro vídeo. E aí, tinha bastante tempo que eu não comprava jogo bastante pra coleção. Eu sempre venho comprando um, dois, principalmente lá fora. E aí, quando eu fiz isso, me animou de novo a voltar a colecionar, digamos assim. A minha coleção tava meio parada. Principalmente retrô, eu praticamente não tava comprando nada. E aí, galera, comecei a fuçar, né? Ebay, Mercado Livre. E aí, no Ebay, já comprei umas coisinhas que não chegaram. E aí, galera, foi quando eu me deparei com um lote no Mercado Livre, que foi o que chegou aqui em casa. Ó, o tamanho da caixa. Tem mais de 30 jogos aqui, galera. De uma plataforma específica. Que eu já vou falar, mas... É uma plataforma que marcou muito a minha infância. Quero fazer essa piadinha, só pra ver aí quem acompanha há mais tempo. Você já vai saber a plataforma que eu tô falando. É uma plataforma, assim, marcou muito a minha infância. Gosto demais. Eu, ano passado, se não me engano, em 2019, eu falei que eu ia dar um gás nessa coleção. Eu comecei o ano dando um gás. Aí, parei. Até porque eu entrei no processo de mudança em 2019. Então, eu perdi o Game Room. Então, eu acabei parando. Não investi mais na plataforma. E, cara, e aí, quando eu fiz essa organização, eu já comecei a procurar os jogos dele de novo até que eu achei esse lote no e-mail. Então, galera, estou falando do meu queridíssimo e amado Master System. Então, aqui, eu comprei um lote de jogos de Master System no Mercado Livre, cara. Eu consegui, assim, um achado. Eu até comecei a conversar depois com um cara. O cara falou o seguinte, que era da coleção dele, só que ele cansou de colecionar videogames. Ele está focado agora mais na coleção de música, vinil, CDs. Então, tudo que ele tinha de videogame, ele está vendendo. Ele ainda tinha Light Phaser, que eu não quis. E ele só está com duas plataformas agora. ColecoVision e Atari. Sendo que Atari, ele falou que vai vender também. Até assim, falei, cara, me dá um toque, então, tal. Eu sou colecionador. Aí, vamos ver. Como ele não falou que ia vender agora, ele ficou, eventualmente, de me dar um toque. Mas aí, galera, esse lote aqui, muito feliz. Eu cometi um ato de loucura, né? Cada jogo saiu, assim, mais ou menos por 45 reais. Então, não é um lote barato. Vocês vão ver que tem muita coisa que eu já tenho. O cara no anúncio estava bem claro que ele não fazia jogos à parte. E eu comprei pelos jogos que tem aqui. Não são todos que estão completos. A maior parte está com caixa, pelo menos. Mas tem, inclusive, cinco jogos, eu acho, sem caixa. Só o jogo mesmo. E tem, assim, uns 12 completos. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, assim, acabou que vai entrar repetido. Não tem jeito na coleção. E aí, galera, essa mudança de novo aqui me fez reorganizar Master System. Então, eu já comprei no Mercado Livre várias capas que estavam faltando para mim. Comprei no eBay também já. Então, vou reorganizar. Cara, a minha coleção de Master vai ficar top novamente. Então, vamos ver aqui. Muito bem embrulhado. Tem uma caixa dentro de uma caixa. Então, vamos... Vamos aí. Vamos por parte. Senão, essa aqui não vai dar certo. Aqui. Então, jornal. Muito bem protegido. Até para... Para os jogos não ficarem balançando. Então, a caixinha é bem menor. Beleza. Daqui eu já estou vendo os jogos. Então, já dá para fechar. O canivete. Vamos começar aqui. Eu acho que ele fez uma separação. Deixa eu ver se é isso. É, isso mesmo. Galera, eu vou botar... Senão, não vai dar certo. Vai ficar difícil. Essa caixa é muito grande. Vou botar lá no chão também. Ele, ó. Botou numa sacolinha pequena. Aquele jogo de luz. Que eu falei. Ou seja, só o cartucho. Tá? Então, vamos começar por ele. Que é o... Que é o menos legal. Desse pacote é isso aqui. Não pelos jogos. Mas sim por ser iluso. Então, ó. São... Três... Sete jogos de luz. Tá? Então, vamos lá. Primeiro jogo. WWF WrestleMania Steelcase Challenge. Winter Olympics. Para esse jogo aqui, galera. Eu já consegui comprar o encarte. No mercado livre. Então, é só esperar. Shinobi. Esse aqui eu já comprei o encarte também. Lá fora. Então, eu tenho que esperar para trazer. Esse jogo aqui eu já tenho. Alex Kidd e The Lost Stars. Os outros eu não tenho nenhum, tá? Que eu mostrei luz. Esse jogo aqui eu também já tenho. Castle of Illusion. Mickey Mouse. World Grand Prix. Também já tem. Esses jogos que eu tenho, eu vou juntar. Eu já tenho um monte aí de sobra. Eu vou acabar vendendo. Sempre falo isso, né? Mas até hoje eu não botei para vender. Tasmania. Esse aqui eu também já comprei o encarte. Tá? Então, vai ficar num box bonitinho. Não tem manual, mas... Vai ficar num box bonitinho. Vamos... Pegar aqui o que que é isso. Eu não sei o que que é isso. Eu estou achando que nada. Que foi só para proteger. Mas, por via das dúvidas, vamos abrir aqui. Não, eu já vi. Não tem algo. Não tem nada mesmo, não. Foi só para proteger os jogos. O cara é muito cuidadoso. Legal, né? Quando é de colecionador assim, legal. Porque o cara sabe o valor que isso tem para nós, né? Que adquirimos. Não tem nada. Legal. Agora vai começar a parte mais legal, galera. Vamos lá. Então, essa caixa aqui... Nem eu lembro todos que estão completos. Então, eu vou tentar abrir. Tá? E mostrando para vocês. Então... George Foreman. No Couch Boxing. Eu só vou falar se eu... Aqueles que eu já tenho. Eu falo, ó. Esse eu tenho. Igual eu fiz com luz. Completo. Com o manual. Estou só ajeitando aqui que estava de cabeça para baixo. Então, completo. Com o manual. Ainda tem, além do manual, o selo da Tectoy. Ó. Maravilha, galera. A coleção vai ficar muito top. Então, George Foreman. Submarine Attack. Submarine Attack. Então, esse aqui. Acho que o jogo está solto. Tá. Por que que está solto? Porque não é um box original. Mas tudo bem. Depois, se eu arrumar um box original, eu acabo trocando. Ultimate Soccer. Completo. O manual aqui. Só estava de cabeça para baixo. Então, completo. Vai ficar ruim aqui para guardar, né, galera? Aí, pô. Alguns jogos, assim, que... Ah, nem falei isso. Cara, tem alguns jogos que eu olhei. Mesmo ele não estando completo, eu sei que não estão. Esses jogos, eu falei, cara, eu preciso muito fazer esse jogo. Porque só esse jogo, ele é caro no Brasil. Mesmo ele sem manual. Tá. Então, não é esse caso aqui, não. Quando chegar, eu vou comentar. Jogos de Verão 2. Clássico. Completo também. Não sei porque os manuais estavam de cabeça para baixo. Ó. Completo. Eu vou começar a olhar também, por via das dúvidas, o box. O box original da Tectoy. Tá. Só para falar aí para vocês. Jogos de Verão 2. World Cup USA 94. Completo também, cara. Não sei porque o Manuel lhe bota ao contrário. Engraçado. Completo. Também no box original. Tem muito jogo, galera. Spider-Man Return of the Sinister. Completo. Manual ao contrário também. Porque, não me pergunte. E é completo, completo mesmo. O negócio do selo, da Tectoy. E o manual. Cara, foi um lote assim, muito achado. É o que eu falei. Foi um investimento alto pela quantidade de jogo. Ayrton Senna, supermônico GP2. Completo. Eu vou mostrar para vocês, só que o manual está solto aqui. Completo. Box original da Tectoy. Vou pedir licença aí, galera. Porque já ficou ruim aqui. Já ficou uma quantidade muito grande de jogo aqui na minha poltrona. Vou botar aqui no chão. E vamos continuar, galera. Ainda tem... Aqui, ó. Quanto jogo ainda tem? Igual uma criança que eu estou... Vamos lá. O Imbledon. Eu tenho esse jogo. Eu tenho ele, inclusive, fechado. Cadê? Aí, ó. O meu. Lacradinho. E esse. Então, tipo assim. Viu ali que tinha um que o box não era original. Não era? Esse aqui, ó. Está completo com box original. Então, eu vou trocar. Vou pegar o box para mim, para os meus jogos. E vou deixar esses boxes, assim, disponíveis, né? Eu falei que eu comprei já em kart de dois jogos. Não vem box. Então, eu vou ter que precisar de box. Enfim. Isso aí eu vou dar um jeito. Então, galera. Até vai olhando aí. Se alguém se interessar. Principalmente quem tiver jogos de Master. Eu topo uma troca legal, tá? Eu tenho alguns jogos já de Master. Rambo 3. Repetido. E aqui estão chegando mais alguns também. Como, por exemplo, esse aqui. F1. Eu já tenho. Só que esse aqui está completo. O meu não. O meu está sem manual. Então, hein? Já sabem qual que vai ficar na minha coleção, né? Ó. Completinho. Né? Então, isso aqui eu vou ter que... Eu vou ajustando. Da Tectoy. Jogos de verão 1. Pô, então o que adiantava ter o 2 e não ter o 1, né? E era legal que esse California Games eu não tinha na minha coleção. E mais legal ainda, ele está no box original da Sega. Ele não está no box original da Tectoy. Mas completo. Tá? Com o manual da Tectoy. Deixa eu olhar aqui. Ah. Ó. Eu acho que é aquele de papel. Não. É esse aqui, galera. Aí, ó. Vou até reparar nos outros depois. Mas eu não vi até agora. Esse aqui está esquisito, não está a capa? Esse aqui foi impresso. Então ele não está completo, não. Ele está sem encarte. Não. É encarte original. É que está velho mesmo. O papel está velho pra caramba. É o encarte original. Cara, eu estou na dúvida. Parece ser. Não sei. Estou na dúvida. Vou ter que... Eu acho que não é porque eu estou achando que está muito mole aqui o papel. Mas eu não sei se é o papel... Se é o encarte que está velho. Enfim. Isso aqui está sob júdice. Se é uma capa impressa ou se é o original. Eu estou mais na tendência de falar que é uma capa impressa. Tanto que eu vou procurar uma capa original dessa. Se eu achar... Calma aí, cara. Calma aí. Eu comprei um jogo, mas eu acho que não veio. Ah, veio sim. Estou maluco. Eu comprei um encarte do Inter Olímpicos. Eu falei... Caralho, cadê o Inter Olímpicos? Que era a luz. Não, veio aqui. Foi mal. Vamos lá. Continuar. Jogos Olímpicos. Não tem manual. E no box original da Tectoy. Esse aqui é um dos jogos que eu falei, galera. Eu queria muito que estivesse completo. Infelizmente não estava. Mas, cara, mesmo não estando completo. Esse preço que eu falei aí, mais ou menos de R$45,00, valeu muito a pena. Psychofox. Esse jogo é caríssimo. Caríssimo. Tanto no Brasil quanto lá fora. Então, ó. Box da Tectoy. Sem manual. Falei eu fazendo já besteira, mas ainda bem que o jogo caiu na caixa. Aí sim. E esse é um encarte original. Pô. Aquele lá acho que não é, não. Mas depois, galera, do vídeo, eu vou olhar um a um com calma, tá? Olympic Gold. Ih, vai ter muita claridade, né? Olympic Gold. Sem manual. Encarte. Encarte não. Box original da Tectoy. Tá ficando uma pilha aqui, galera, do lado. Dragon Maze. Sem manual. E box alternativo. Não era original. Meu primeiro jogo, galera, eu tive o Master System, né? Então, grande parte dos meus jogos já era com essa caixa aqui de papelão. Meu primeiro jogo de caixa de papelão. Então, depois que eu voltei a colecionar. Super futebol. Está completinho. Esse jogo eu tenho. Ele lose. Então, eu acho que eu... Acho não. Vou trocar pelo meu, porque o meu está melhor do que esse aqui. Tá? O meu cartucho. Vou trocar. E aí, vou ficar com ele completinho em caixa de papelão, galera. Esse aqui, uma alegria muito grande, assim. De lembrança mesmo. De lembrança, galera. É o meu primeiro jogo de caixa de papelão. Ai, ai. Vamos lá. Wanted. Esse é a capa que está bem zoada. Eu já tinha visto lá. Ele comentou comigo mesmo, antes de eu comprar. O box. Já vi que não é original. E o box. Eu vou ter que olhar esse com calma, que está preso com uma fita... Uma fita do X. Ah, não. Só aqui fora mesmo, ó. Ah, é só o box mesmo que está... Bem zoado o box. Box alternativo, né? De locadora. Só o cartucho. Deixa eu só ver aqui, ó. A qualidade desse... Caixa de papelão recortada. Tá? No Brasil tinha muito isso. Muitos caras fazem isso. Acabam recortando a caixa de papelão. Eu não faria. Eu ficaria com a caixa de papelão. Esse aqui foi outro jogo que eu falei, galera. Vale muito pegar esse lote. Mesmo não estando completo. Eu sei que ele não está completo. Moonwalker. Michael Jackson. Ele está sem manual. Vamos ver aqui. Box original da Tectoy. E... Só o manual. Vou aqui por via das duas. E agora eu fiquei bolado com esse negócio do... Beleza. Do encarte. Continuar. Já tem mais um monte. Nuclear Creator. Tentar acelerar, galera. Que o vídeo vai ficar grande. Box não original. Porém completo. Então esse aqui com certeza eu vou trocar por um box original. Desses luzes. Eu vou fazer umas trocas. Eu vou tentar manter tudo que eu tenho completo. Eu vou tentar manter ele mais certinho possível. Esse jogo que eu tenho. Esse jogo eu tenho. Hang on e Safari Hunt. Eu acho que eu já tenho uns três dele. Se eu não me engano. Completo. No box original. Da Tectoy. Eu acho que eu vou até trocar pelo meu. Porque... Eu acho que o meu manual... Ah, não. É que esse aqui... O manual era daquele jogo que vinha na memória, né? Pode ver. Que o box é em inglês. E tá com o manual em português. Então não. Vou continuar com o meu. Deixa eu ver o meu. Como é que tá aqui. Ó. Essa é a minha versão. Pode ver que a capa é até a mesma. Eu acho que o meu tá com o manual em inglês. Então não vou trocar não. Vou manter o meu. Então esse aqui eu tenho. The Secret of Shinobi. Outro que eu tenho. Box alternativo. Sem manual. The Flintstones. Tenho também, galera. Então... Box alternativo. Sem manual. Também tenho. Afterburner. Box alternativo. Sem manual. Back to the Future 2. Quando eu vi no lote dele. Box alternativo. Sem manual. Back to the Future 2. Esse jogo eu tenho também. Eu só não lembro se o meu tá completo. Box. Original. Tech Toys. Sem manual. Deixa eu ver o meu aqui. Dá pra matar essa dúvida. Eu tenho quase certeza que o meu tá completo. Back to the Future 2. Tá. O meu tá completinho. Tá. 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 O último, galera. O último, galera. É que eu tinha ele lose. Aí agora conseguiu box. É... The Lucky Dime Capper. Estrelando o Pato Donald. Esse aqui foi até um parceiro do canal que eu fiz uma troca com ele. Ele me deu de brinde o jogo. E box original. Sem manual. Então, galera. Vamos contar se são 31 ou 32. Ele anunciou como 32. Mas na época eu contei como 31. Eu contei como 32. Mas assim, é jogo pra caceta, né, galera? Tem uma pilha aqui do meu lado. Então, vamos lá. Vamos contar aqui rapidinho. Um. Quatro. Quatro. Seis. Oito. Vocês vão ficar sem ver aí rapidinho. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e oito. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Como eu tinha contado. Apesar de não anuncio, tá falando de trinta e um jogos. Então, galera. É isso. Um upgrade grande da minha coleção de Master System. Em breve vai melhorar. Como eu falei. Já tem alguns em kart. Já caminho. Alguns estão nos Estados Unidos ainda. Então, por exemplo. Consegui comprar. Pra alguns jogos que eu tenho. Vou mostrar aqui ainda. Pra alguns jogos que eu ainda tenho. Lose. Que eu fiz dessa caixinha. Consegui comprar. Um box original. Com. O encarte original. Então, isso vai demorar um pouco. Porque isso ainda tá lá nos Estados Unidos. Mas, enfim. Tô dando um. Um bom update aí. Na minha coleção de Master. Eu acho que eu vou voltar a fazer aquilo que eu tinha falado em 2019. Que eu vou dar um gás aí. Acho que pelo menos por mês. Vou ver se eu compro um. Joguinho. Dois. Eu tô muito afim do Streets of Rage 2 aqui no Brasil. Mas o que tava na minha lista lá de desejos foi vendido. Então, que tava completinho. Eu tenho Streets of Rage 1. Tava completinho. Só que tava caro, né? Tava 350 reais. Aí eu falei, não. Esse mês eu já gastei a minha cota. Tava esperando virar um mês. Aí hoje eu fui consultar de bobeira. Já vendeu. Então, faz parte também da coleção. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero também que esse console traga muita lembrança boa aí pra muitos de vocês, né? Geração mais antiga, igual a mim. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraço.